Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço 4 litros de desinfetante bem potente usando aí 800ml de um desinfetante baratinho aí que eu comprei Muitas vezes compramos aí os produtos e infelizmente eles não são tão bons Daí eu vou pegar aqui 800ml de um desinfetante e vou fazer 4 litros bem potente Então vamos lá Em um recipiente eu vou adicionar 2 litros e 900ml de água filtrada Vou dissolver uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio aqui nessa água Vou adicionar 100ml de detergente para ajudar a desengordurar, ajudar na minha limpeza Vou colocar 200ml de álcool, vou usar o álcool 70 para potencializar aí o efeito desinfetante Agora eu vou adicionar aqui 800ml de desinfetante E está prontinho gente, aqui eu tenho 4 litros de desinfetante mega potente E agora eu vou engarrafar e nós vamos fazer um teste Aqui gente, engarrafei e agora vamos lá fazer o teste Então gente, eu vou mostrar aqui para vocês que além de desinfetar ele limpa também Aí eu vou mostrar para vocês o efeito de limpeza do produto Se você quiser usar ele puro vai ter o efeito melhor aí para desinfetar Você coloca um pouco puro aí no local e passa o pano Agora se você quiser usar também ele diluído, você pode diluir mais um pouco Pega 300ml do produto e dilui em 1 litro de água Passar aqui ele puro para vocês verem Passar um pouquinho aqui E vou aplicar com o pano Além de limpando gente, olha aí ó Vai desinfetando E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo Tchau!